Mais um escanteio, Marcelo pediu, tem cruzamento na primeira trave, Lisandro tirou, tirou para a entrada da área. Gol, do Grêmio, Juliano, pegou bonito, pegou na veia, Juliano, firme da entrada da grande área. Veja mais uma vez, na comprensa do escanteio, Lisandro Lopes girou para a entrada da área, Juliano foi mais rápido que Valdívia, soltou uma bomba. Erazo, virou atacante, tocou na frente para o Luan, pediu a devolução, Luan bateu para o gol. Gol, do Grêmio, Luan marca o segundo do Grêmio, chutando da entrada da grande área no cantinho, Luan. O Grêmio dominou a bola, o Erazo tocou para o Luan, ele bateu de fora surpreendendo o Alisson, 2 para o Grêmio, 0 para o Internacional, entrou no cantinho. Zero Internacional, Douglas de primeira, boa bola no meio, Edinho, Juliano, para o Edinho, bateu, olha a sobra, Pedro Rocha, está valendo, olha o gol do Grêmio! Gol, é do Grêmio! Gol, Luan de novo, com muita calma, com extrema facilidade, dominou na pequena área, completamente livre. A defesa do Inter parou, Pedro Rocha, o Luan dominou, ninguém chegou, bateu para o gol. Entrou no lance, o juiz entendeu que não teve falta do Valdívia, na sequência passa errado para o Maicon, tem lançamento para o Fernandinho, condição legal, condição legal, vai ficar cara a cara, Fernandinho, driblou, passou, Fernandinho bateu para o gol. Gol, gol, é do Grêmio, o Grêmio chega ao quarto, é goleada, Fernandinho, 4 Grêmio, 0 Internacional, dominou, teve calma, categoria para driblar o Alisson, veja mais uma vez, Fernandinho, deu um drible longo. Quase permitiu a chegada do Dourado, Fernandinho faz o quarto, 4 Grêmio, Galhardo, Fernandinho, saiu a tabela, de novo, condição legal, de novo, condição legal, Bobo pediu, Fernandinho, cruzamento para o Bobo, olha o gol, gol! Gol, é do Grêmio, o Grêmio chega ao quinto, aumenta a goleada. A defesa do Inter bate cabeça, 5 Grêmio, 0 Internacional, de novo, a jogada com o Fernandinho, condição legal, veja aí, condição legal, o Bobo se posiciona no meio, no desespero, o Heiber toca para trás.